Afinal de contas, Putin é um urso de verdade ou é um urso de pelúcia? É o urso, sim, o puff, ou é aquele grizzly urso assassino? Quem é Putin? Eu acho que ele é um urso racional. Eu acho que Putin é um urso que sabe o que faz. Porque a imprensa, Rubão, a gente usou essa metáfora aí do urso, porque é uma coisa interessante. A imprensa que diz, em uma linha, que Putin é um impiedoso ditador, é a mesma que diz que ele está sendo pressionado pelo povo e pelos seus apoiadores. Atenção, e não sei o que estou dizendo, é mídia ocidental. Eu estou aberto aqui em uma página da União Europeia, que fala o seguinte, olha o título. Apoiadores de Putin pedem forte retaliação por explosão na ponte Kersh. Danos à ponte da Crimea são uma grande humilhação para o líder russo. Ou seja, quando convém, Putin é um miseravão. É aquele cara sanguinário que não tem absolutamente pena de nada, que é sangue frio, que mata, arranca o coração e come, aquela coisa toda. Mas, como eles querem ficar livres de zero lenço... E nas contas, ou ele está morrendo de câncer, né? Quando ele está fazendo a... Ah, sim! Nas horas vagas, ou ele já morreu, ou ele já morreu, ou ele está morrendo, ou está bem doente. E daqui a uns dias vai ter manchete assim, Putin coçou a careca e isso pode ser sinal de que aquilo é uma peruca, sem cabelo, para disfarce, que na verdade ele tem uma... Isso, aí a Globo News faz quatro especialistas... É, aí chama um bocado de cabeleireiro para dizer, observe que o tom da pele não coincide com a junção, essas coisas, só falta isso aí. É muita falta de assunto. Mas, voltando à realidade aqui, Rubão, eu sempre, e você também sempre falou isso aqui, independentemente da minha presença, eu acompanho o seu trabalho, eu admiro muito o seu trabalho, e você tem falado muito sobre isso aí, que sobre essa questão da estratégia, o desespero é do outro. O Vladimir Putin não tem nenhuma razão para uma... ...que deu um fim à Ucrânia. O que é isso? Isso já, para mim, pelas armas que ele tem, pela capacidade bélica que ele possui, e você que está assistindo aí, assiste com frequência aqui a este canal e os canais parceiros, certamente já está convencido disso. O Vladimir Putin usa uma outra estratégia. Já que tentaram usar a Ucrânia como uma provocação à Rússia e o sangramento da Rússia, ele está invertendo, ele está invertendo toda essa situação e transformando a Ucrânia na grande dor de cabeça daqueles que queriam fazer da Ucrânia a dor de cabeça dele. Isso fica evidenciado pela pressão que a imprensa ocidental tem feito para que ele ataque com força a Ucrânia, e ele não vai fazê-lo, porque quem perderia mais seria a Rússia. Daria milhões de imagens de pessoas em situação de desespero, de pessoas mortas, de massacre, de tudo isso que uma guerra iria produzir. Além de que iria unir ainda mais esses povos ocidentais, que hoje já não tem a mesma empatia, o Rubem Gonzalez caiu, como é que você não está pedindo aqui para eu voltar para a sala? Fazer uma enquete aqui. Deixa o Rubem Gonzalez voltar para a live? Eu não deixo, vou deixar. Já respondi. Então, eu penso que nessa tentativa, nessa dúvida, o Rubão voltou aí já, agora sim, o Rubão está de volta. Então, Rubão, só para concluir aqui o que eu estava falando, eu penso que nessa dúvida que tentam criar, se o Putin é um urso de pelúcia, ou aquele urso tipo demônio da Tanzânia, aquele bichinho que é o demônio da Tanzânia. Da Tasmânia. Tasmânia, perdão. Da Tasmânia. É, da Tasmânia, é porque... É, da Tasmânia, é, da Tasmânia. É o TAS, é o TAS. É, é até símbolo de uma torcida organizada no Bahia que está proibida de ir aos estádios, de vestir camisa, que é a BAMO, torcida que faz uma festa nos arquibancados. Mas que com essa frescurização do futebol no Brasil, o futebol está ficando uma coisa chata no Brasil, meu Deus do céu. Aí já não pode a torcida, porque teve uma briga lá de uns bagunceiros, então todo mundo paga a conta. Mas esse é outro tema. Então, Rubão, eu acho que a estratégia de Putin será mantida e a Rússia não vai fazer ataques grandes, ele não vai produzir imagens contra ele mesmo e não vai reunificar o povo ocidental em torno de uma causa humanitária onde ele seja o culpado, seja o ditador, seja aquele que praticou todos os males. Ele vai mostrar com doses homeopáticas que quem é culpado por tudo isso é a elite, quem é culpado por tudo isso é essa classe política que está no poder, imposta por essa elite, nesse modelo democrático que só funciona para eles. É isso aí, Rubão. Puxando no mesmo assunto rapidinho para você bater um bate-bola, que aí depois, quando eu responder, eu respondo logo tudo, você acha que a social-democracia europeia, que é um modelo praticamente único, que rola em todos os países da OTAN, sobrevive a esse abalo? Não, já está perdendo. As mais fortes que existiam eram a da Alemanha e da Suécia, e as duas foram derrotadas. Uma ganhou o poder, que é a Alemanha, mas não ganha a capacidade de governação, porque fez as opções erradas. A outra fez as opções erradas enquanto estava no poder e perdeu o poder nas urnas. Então, Rubem, essa onda de pedido de cabeça do primeiro-ministro alemão já é um indício de que esse modelo de misturar partido verde, partido de ambiente, com social-democracia, com pautas identitárias. Isso não vai dar certo, na Europa também. Entendeu? A tentativa de assassinar as pautas econômicas para dar lugar a uma luta por comportamentos dentro do quarto, o que é que a pessoa faz, se o elefante que se sente hipopótamo não tem direito a fazer um transplante para virar borboleta. Isso não vai dar prato de comida a ninguém. Isso não vai dar emprego a ninguém. E esse debate não se sustenta mais aqui. Então, Rubem, a social-democracia morreu junto com o identitarismo. E por isso que esconderam Greta lá na Suécia. Ninguém ouve falar. Vou botar até placa lá nos postos da Suécia. Procura, se você encontrar Greta aí e tal, informe a polícia, o número é esse. Então, vou ter que fazer isso, para ver se ajuda para ela aparecer. Então, acabou esse negócio de social-democracia, porque a social-democracia foi uma ponte. A social-democracia foi uma vaselina. Certo? Para reduzir a dor. Mas a enfiada é a mesma. Entendeu? Sim, cientificamente falando. Pronto, falei. Inclusive, eu quero deixar claro para você hoje que eu soube que os nossos amigos, os nossos amigos da Europa, em especial os poloneses, tinha que ser polonês, eles já estão queimando lixo. que é proibido pelas convenções da própria OTAN, que é a parte militar, mas da comunidade europeia. Estão queimando lixo. Já queimaram mesa, cadeira. E olha que o inverno ainda nem chegou. E você vê numa situação dessa, você vê o nível de loucura e de despreparo dessas pessoas, desses líderes, que essa gente são os mais vulneráveis. É o baixinho da turma. Você vê um time de basquete, se for entrar em briga, deixa disso, mas tem um baixinho lá de 1,50m e quer briga com todo mundo. É o fato da Polônia. Talvez o mais vulnerável de todos os membros ali está pedindo bomba nuclear. Ele está pedindo a mesma coisa que o Zelensky pediu. A mesma coisa. E está ali. Respondendo aqui uma pergunta que foi feita para nós dois, o Ciro Luiz, obrigado pela colaboração, Ciro Luiz, estava querendo saber qual é a posição dos países em relação aos títulos da dívida pública americana, porque eles venderam esse lixo para o mundo inteiro. Eu quero dizer para vocês que qualquer país tem vários ministérios e um dos mais importantes é o da economia. Desce, aumenta a letra aí. É da economia. E é claro que há um choque interno. Por isso que muitas vezes você vê que ninguém vai com os dois peitos no pé dos Estados Unidos. Porque o cara tem o que perder. Você vê o Tesouro Chinês. Dizem que o Tesouro Chinês chega a ser dono de 27% da dívida pública americana. Ou seja, ele é sócio dos Estados Unidos. Então, é o seguinte, derrubar os Estados Unidos é igual derrubar o próprio avião. Está do mesmo tamanho? Não, agora sim. É derrubar o próprio avião. Ou então, explodir o carro que aqueceu na garagem. Ou então fazer como aquele sequestrador japonês Juquim que sequestrou o garoto filho do empresário e mandou uma orelha. Cuidado com essas piadas aí porque eu ainda estou em Lisboa. Mas eu não estou. Dane-se você. E ele aí aqui em São foi lá, sequestrou o filho do empresário e é o seguinte, mandou uma orelha para o filho do empresário. Com a orelha toda ensanguentada, o cara quando pegou tomou um susto. Ele falou, você está vendo esta orelha? Mandou um escrito junto. Está vendo esta orelha? Esta é a minha orelha. Eu mesmo cortei. Isto é para tu ver o que eu tenho coragem de fazer com o teu filho se fiz isso com a minha orelha. Então, é mais ou menos isso. De vez em quando a gente dá de cara com esse tipo de coisa. Mas, polonês, tudo a ver.